Bem, estou com a senhora Clélia e ela veio através da educadora fazer uma reclamação. Nós vamos saber o que está acontecendo. Conta para nós o que está acontecendo e obrigado por vir aqui falar com a gente. Há mais ou menos dois meses, mais ou menos, eu venho, que eu vou na Vila Lopes fazer um serviço e eu passo lá e eu vejo que tem um buraco lá, um registro que vaza água. E eu vim reparando que através dele forma as poças d'água. E eu mandei isso lá para a prefeitura para eles verem, mostrei. E a resposta que eu tive foi a seguinte, que não poderia mexer nesse lugar pelo motivo que seria um entroncamento de rede, que se eles desligassem esse entroncamento o pessoal ia ficar sem água. Só que eles tinham que avisar, ter uma programação para avisar que ia ter esse desligamento. Só que eu acho que isso não ia causar problema nenhum, porque a população já vem acostumada a ficar sem água. E outra população ia entender que esse motivo seria um motivo justo para a saúde, porque lá é um lugar que está criando dengue. Fora que é um lugar de água potável, aonde eu gravei, tinha cachorro bebendo água, pombinhos bebendo água. No meu vídeo tem até papel de bolacha, que o trem estava tampado, eu abri o papel de bolacha e estava lá dentro. Essa água, a população desses bairros estão bebendo uma água contaminada, entendeu? Eles estão usando uma água contaminada, porque quando sobe muito a água volta para trás. E levei no sábado, que a vigilância sanitária teve lá no bairro, eu levei a vigilância sanitária para poder tirar a foto, porque eu vi que eles não tinham tomado nenhuma atitude. Aí eu levei para eles tirarem a foto, para ver. Aí eu falei assim, ó, vocês olhem, que é da vigilância sanitária, que aí eles vão tomar uma providência. Aí, inclusive, até quando a gente estava indo, tem uma funcionária da vigilância, que é a Débora, ela ainda gritou, ela estava no pochim, gritou. Eu já filmei lá. Aí a gente falou, eu respondi, dois é reforço. Aí a moça foi, filmou tudo. Só que até hoje esse lugar não foi arrumado. Foi a resposta que eles me deram. Aí, quando foi ontem, eu conheço uma pessoa lá do bairro, a pessoa falou para mim, você quer ver aonde tem dengue? Vamos comigo que eu vou te mostrar. Aí a gente foi. Ontem estava um dia frio, estava frio. Só que o pouco que eu fiquei lá, foi esse tanto de larva que eu tirei. De lá. Eu ainda falei para o pessoal que mora, vocês estão com sorte. Porque, olha, era para você estar todo o bairro infectado, tudo com a dengue. Aí o dono da casa me falou, falou assim, ó, eu já estive na prefeitura, eu já recramei, eu já pedi. Isso aqui foi depois que arrumou, virou esse, tinha já esse desnível no asfalto. Só que depois que fizeram o asfalto novo, esse desnível, ele deu uma aumentada. E aí ele forma essa piscina. E nessa piscina, aonde está criando o dengue. Entendeu? Então, eu fiz essa coleta e vim aqui na educadora. Por quê? Porque o que eu acho que está acontecendo foi o mesmo motivo que já me levou também na Câmara dos Vereadores, que até inclusive no dia que eu fui e fiz a reclamação, foi devido ao atendimento da UPA, sobre não dar atestado para quem está com dengue, querer dar atestado de um dia só, não fazer exame, que aconteceu com o meu filho, entendeu? E eu fui na Câmara dos Vereadores reclamar e perguntar o porquê que eles estão fazendo isso. Se a pessoa está com dengue, no Ministério da Saúde, quais são as recomendações? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Que são repouso de pirona e muito líquido, hidratação. Aí eu te pergunto, a pessoa está com dengue, ela vai na UPA, ela não tem um atestado. Ela tem que ir todo dia, então, para pegar um atestado. Pelo menos foi isso no dia que meu filho foi, foi o que falou para o meu filho, a namorada dele também teve dengue e outras pessoas também que eu já tive na UPA e falou a mesma reclamação. Então, vamos lá no Ministério da Saúde, vamos conversar e pedir para eles retirar, porque uma pessoa com dengue, quem pegou dengue sabe o que passa, sabe que não é fingimento. Então, vamos dar um jeito de ver se nós conseguimos mudar isso, porque então, como que a pessoa faz? Ela vai para lá, ela volta e não tem um atestado. Aí foi a primeira vez que eu fui. Agora está aí. Esse caso todo de dengue, a dengue está aumentando na cidade, você faz denúncia, você, a Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária foi lá na Vila Lopes, nesse lugar eles nem passaram, mas eles estavam andando por lá. Então, eles não viram também. Agora eu te pergunto uma coisa. A última agora, me falaram assim, eu vi o vídeo também, porque eu não fui na Câmara, porque eu voltei a trabalhar. Aí eu vi o vereador falando, foi o Paulo Borges, está lá no YouTube, para todo mundo ver, não sou eu que estou falando, foi ele que falou, que em reunião ele e a Bruna Tonetti, o povo, os 251 atendimentos que tem na UPA, são atendimentos que é baixa complexidade e a outra poderia muito bem esperar o BS. Aí eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma filha de 13 anos, eu cheguei em casa, ela estava com uma dor na perna, eu falei para ela, nós estamos em casa de pouca complexidade, se nós for lá, nós vamos ficar. Ela falou assim, eu falei, você aguenta? Ela falou assim, não. Aí eu lembrei de um caso que tem na família de trombose. Eu falei, não, vamos lá, porque esse caso de trombose, a pessoa veio a óbito. E por, só que eu não vou. Aí eu falei, vamos. Então, quer dizer que eu também não precisava ir. Não podia ir, porque era um caso. Mas aí eu vou ficar esperando para eu poder conseguir uma vaga na UBS, porque a UBS não tem médico agora, que no Alvorada tem, porque eu tive no, depois do dia primeiro do trabalho, no dia primeiro do trabalho, a médica pegou 10 dias de afastamento. Se a Bruna é a secretária da saúde, ela não colocou uma médica lá para atender, porque os 10 dias o postinho ficou sem médico. Aí, você não pode vir na UPA porque você está lotando a UPA. Você chega em casa, 5 horas da tarde, não tem médico na UBS. Eu estou pondo 5 horas, mas se você chegar 3h30 numa UBS, você não consegue médico. Hoje, no Alvorada, eu não sou muito dia em médico. Até um dia eu ainda falei para o Juninho, falei, ó Juninho, até a consulta quando eu marco eu esqueço, mas o dia que eu começar a ir no médico, o negócio, aí eu vou começar a prestar atenção. A minha vizinha disse que lá no Alvorada, nem marcar médico agora ultimamente está mais complicado. Eu mesma também já fui lá 5 horas da manhã. Você chega 3 vagas que tem, aí tem duas pessoas. Você pergunta, você vai pegar a vaga? Vou. Quantas? Vou tentar pegar duas. Aí sobrou uma. Aí você trabalha, você vai para lá para encaixe. Outra coisa que me deixou assim, eu tive segunda-feira que eu estava com uma intoxicação. Eu fui numa segunda e eu encontrei um pessoal do meu bairro lá na UPA. A médica, eu achei deselegante o que ela falou, que todo mundo que vai na UPA na segunda-feira é para pegar atestado. E eu estava com uma intoxicação. Outra coisa, aquele painel, aquele programa que eles arrumaram agora para pôr na UPA, eu sempre tive meu pé atrás com ele. E aí, eu não sei se é comigo que aconteceu, a minha filha veio e fez o exame. Aí eu expliquei que eu tinha que trabalhar, se eu podia mandar o exame para o postinho. Falou, tudo bem, pode mandar o exame para o postinho. Quando eu cheguei no postinho, que a minha filha foi passar na consulta, a enfermeira falou para mim, qual é a parte do curativo? Eu falei, curativo? Ela falou, é, veio curativo para nós. Eu falei, mas da onde? Ela falou assim, lá da UPA. Aí eu falei, a minha filha veio para passar na consulta que estava marcada e ver o exame de sangue. Ela falou assim, pois de lá mandaram para nós curativo. Primeira coisa, abastece as UBS com o médico, coloca médico lá no plantão. Não é para procurar a UPA. Se eu chegar às 5 horas da tarde, eu tenho uma filha de 13 anos, se eu não levar ela no médico, ela com dor, eu sou negligente. Entendeu? Então, coloca médico 5 horas da tarde na UBS, põe as UBS funcionando à tarde, para ver se o povo vai na UPA. O povo vai para a UBS, deixa a UPA então só para os acidentados, que tiver uma parada cardíaca, os que for realmente então ser esse, o quadro que tem que ser da UPA, vamos atender então, vamos colocar médico lá. Obrigada. Nós vamos ver o que vai acontecer, mas realmente dá até um medinho de pegar aqui, olha, porque tem uma família bem grande aqui de dengue. Numerosa, fora que voou. Bem grande mesmo. Então, está aqui, olha, a reclamação, começamos com a segunda-feira reclamando sobre a dengue. Obrigada. Obrigada.